Pessoal, publiquei um vídeo a reagir ao caso da nossa irmã Patrícia que perdeu o filho para um holandês, Patrícia que é angolana e vive na França há 10 anos e perdeu infelizmente a guarda dessa criança, a guarda foi perdida para o pai, falando sobre a Convenção de Aya. Então o que acontece é que quando há uma disputa entre uma mãe e um pai e são de nacionalidades diferentes, existe uma lei internacional criada pelos europeus que se chama Convenção de Aya, que é uma lei que vai determinar qual é o país que vai ficar com a guarda da criança e subsequentemente, quem é o pai que vai vencer. Quando há uma disputa entre pais e duas nacionalidades diferentes, eles vão lá, pegam essa lei que é a Convenção de Aya e veem qual é o pai que está mais capaz de dar um crescimento sadio para a criança, qual é o pai que pode cuidar da criança e nesse caso é infelizmente o pai holandês que vai vencer a causa. Eu quero vos alertar é que para todo mundo que está aqui a pensar fazer um filho com um europeu ou mãe europeia, como acontece nesses casos né, nossa irmã não tinha documento e ela conheceu um holandês e fizeram um filho, não está dizendo que ela fez um filho para ter documento, atenção, está dizendo que ela fez um filho com um holandês e ela não tinha documento um holandês. Então isso quer dizer que quando você não tem documento de um país europeu e você faz filho com um europeu, o que acontece que na maior parte das vezes você vai perder a causa. Você vai perder a guarda da criança se acontecer uma separação ou um divórcio. Porque se você não tem documento europeu e você vai fazer filho com uma pessoa europeia, vai existir uma disputa legal entre Angola e esse país. Por exemplo, você faz filho com um português, vai fazer filho com um francês ou um inglês. O que vai acontecer é que vai existir uma disputa legal entre Angola e esse país. Essa disputa é feita utilizando a lei que eu acabei de falar que é a lei da Convenção de Aya. E quando essa lei é acionada, o que acontece é que o país que te vê mais capaz legalmente, que for mais organizado legalmente para cuidar da criança é quem vai vencer. Então se você fazer um filho com um europeu e você não tem nacionalidade europeia, pode ter a certeza que na maior parte das vezes você vai perder a guarda da criança e tal. O certo, do meu ponto de vista, é que você faça filho com a pessoa mais próxima a ti culturalmente. Então, por exemplo, um angolano vai fazer filho com um angolano ou uma africana. Porque em caso de separação, nós como africanos não sabemos onde é que ficam os filhos. Então, nós já temos uma predisposição de que o filho fica com a mãe. Isso até muitas vezes nem é discutível em casos da família. Somente se a mãe foi, por exemplo, uma embriagada ou infelizmente teve na vida das drogas. Só nesses casos é que os filhos vão com os pais. Porque culturalmente nós já temos essa percepção cultural de que filho fica com a mãe. Mas se você fazer filho com um europeu, europeu não pensa assim. Já existe uma distância cultural e europeu, ele tem a percepção de que a guarda fica com o país que estiver mais organizado. Então, ele vai pegar teu filho, vai tomar posse. E nesse tipo de casos, o que ela vai fazer apenas aqui é lutar para ver se consegue pelo menos uma guarda compartilhada. Que não vai ser fácil. Não vai ser fácil para ela ter uma guarda compartilhada porque ela não tem documento, nem holandês, nem nenhum documento europeu. Segundo o vídeo que eu vi lá do nosso irmão Henrique Estresse, ela vive na França há pelo menos 10 anos e não tem documentação nenhuma. Então, ela está numa situação muito frágil. Então, pensem duas vezes. Antes de fazer filho com alguém, não pode ser europeu ou americano, com alguém de uma cultura muito distante. Principalmente se você for africano e fazer filho com alguém de primeiro mundo. Pensem duas vezes por causa da conversão de Aya.